Eu acredito, eu acredito, eu acredito Eu acredito time, eu acredito Mano, só olha aí velho, o cara vai pegar a costa aí já Tô dentro, tô dentro Tem que ter um, bora, bora Bora time Pula, 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 pula Pula botando caralho, pula Pulei Mas tem outro porra, bora time Eu vou pular Pula, 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 pula Vai, mata, mata Eu matei todo Eu matei com os pés viado Eu não tenho com os pés não, é com o nariz É louco Eu acho que tem um cara aqui direito aqui viado Tem cara pra mim, não sei Tem um coça aqui Vem, vem, vem nele, vem nele comigo Tomei de dentro, tomei de dentro Tomei de dentro, tá vindo de bocão Caralho, eu quebro muito É a parte do seu pescoço e o peçudo Mano, acho que tem meio aqui viado Costa, também costa Time, tem aqui meio, time Tem costa de vocês Deitei um Quebra, quebra japa, quebra caralho Que é noite, porra Boa, quebrou Tem outro na casa, ele tá com sede Os dois com sede Os dois com sede Ô viado, eu tô triste de você chegar pra que eu tô um mei Então deixa eu jogar aqui ontem e eu fiz até a highlight Só mais Só mais Decapa aqui japa Vela, vela Deixa eu morrer Caralho, sou eu? Só um metade Eu fiz ajuda aqui Ajuda viado Ajuda Tá aqui viado, na torre Calma, modop Tô rilando, paizão Só como Tá no meu pé Jogou pra você Vou jogar pra você Não sei Um, um, um Tô marcado Ah, tomei dois Pô Tá na cara Dá pra crer, cara Sai, na tua frente Vai tomar Quebra muito, caralho O quebrou Está na cidade Tá no meu pé O que... Meta na cara A佛 A佛 Os dois com sede A佛 Quebra muito, se meu Cid O quebrou Cid Não é O quebrou O quebrou Dois comigo DT1, DT8, DT2 O cara é calça dentro, eu celebro